Uma das cenas mais impactantes e famosas dos filmes de Sylvester Stallone foi feita em um filme que pouca gente acreditava que faria sucesso. Talvez a fórmula já estaria vencida, desgastada, mas não. Filme de Rocky Balboa, um diálogo impactante entre o pai interpretado por Sylvester Stallone e o filho. Preste atenção nessas palavras, o pai dizendo ao filho, você não vai acreditar nisso, mas você costumava caber bem aqui. E Rocky neste momento aponta para a palma de sua própria mão, neste diálogo com o filho. Eu o segurava bem alto e dizia para sua mãe, este garoto será o melhor garoto do mundo. Este garoto um dia será alguém melhor do que qualquer pessoa que eu conheci na minha vida. E você cresceu, filho, maravilhosamente bem. Foi ótimo te acompanhar. Cada dia era um privilégio. Então chegou a hora de você crescer e se tornar o dono de seu próprio nariz de enfrentar o mundo e você o fez. Mas em algum momento, ao longo do caminho, você mudou. Você deixou de ser você mesmo. Você deixou que as pessoas colocassem o dedo na sua cara. Na sua cara. E dissessem que você não é bom o suficiente. E quando as coisas ficaram difíceis, você começou a procurar alguma coisa para culpar. Como uma grande sombra. Uma grande sombra. E neste momento, Rocky refere-se a si mesmo. E continua. Deixe-me dizer algo para você que você já sabe. O mundo não é feito apenas de sol e arco-íris. É um lugar mau e desagradável. E não importa o quão durão você seja, ele vai te bater até que esteja de joelhos. E vai te manter assim permanentemente, se você permitir. Nem você, eu ou ninguém vai bater tão forte quanto a vida. Mas a questão não é o quão forte você bate. Mas sim o quanto você aguenta apanhar e continuar seguindo em frente. O quanto você resiste e continua seguindo adiante. É assim que se vence uma luta, filho. Se você sabe o seu valor, então vá à luta. E conquiste o que é seu. Mas você precisa estar disposto a receber os golpes. E não ficar apontando dedos e dizendo que não está onde quer por causa dele ou dela ou de qualquer pessoa. Covardes fazem isso. E você não é um deles. Você é melhor do que isso. Rocky então conclui. Gente, um brasileiro ligado ao cinema, o Eduardo Cacique, escreveu sobre isso. Com o que aprendeu através do escritor norte-americano Evan Sanders. Que passava por maus bocados na vida. E também aprendeu muito com essa lição de Rocky Balboa. De tal forma que a lição o ajudou a se levantar. Quando a carga, seja ela qual for, se torna muito pesada para carregar. É preciso enfrentar mais um round e dar tudo o que tem. É preciso se levantar depois de ser nocauteado e com fé cega. Continuar seguindo na direção do caminho escolhido. Eu digo fé cega porque qualquer coisa menor do que isso não o ajudará a acreditar em sua visão. E impedirá que você chegue onde quer chegar. Fé cega? Fé clara? Fé absurda? Porque qualquer deslize você duvida. Sonhos são coisas maravilhosas, mas eles possuem um segredo sujo. O segredo é que eles irão desafiá-lo das piores e também melhores maneiras possíveis. E testá-lo para saber se você é realmente digno de alcançá-los. E devemos realmente acreditar e também saber que em nossas próximas empreitadas, seja ela qual for, o reflexo de todas as nossas dores e conquistas estará nelas refletidas. Sempre que encontrarmos um obstáculo, nos lembraremos das muitas vezes em que superamos as barreiras que a perda do sonho anterior havia colocado diante de nós. Há uma valorosa de extinção entre as barreiras que acontecem na vida e as barreiras que ocorrem quando se persegue um sonho. As barreiras que ocorrem na vida cotidiana são coisas que simplesmente acontecem com você. Você se machuca, alguém o abandona, você perde seu dinheiro, coisas do tipo, diz o autor. Mas as barreiras que aparecem quando se está perseguindo seus sonhos são muito mais maduras, perigosas e difíceis de se superar. Elas não acontecem com você. Elas acontecem para você. Você escolhe o caminho. Você escolhe o sonho. Você tomou a decisão de mergulhar de cabeça. E com esta decisão, você assinou a linha pontilhada que diz Eu enfrentarei todos os obstáculos e desafiarei todos os medos que aparecerem diante de mim. Dê o seu melhor golpe. Sempre que a vida aplicar seus melhores golpes em sua direção, esteja fortalecido e motivado para lutar mais um round. E se este exemplo não bastar, lembre-se do homem, lembre-se do homem mais famoso da face da terra, o que dividiu o tempo em antes e depois, o que falou. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Ânimo para vencer, para fazer o bem, para ver as digitais de Deus no caminho das dificuldades, para levá-lo à superação. Pense nisso. Inscreva-se aqui no canal Reflexões e acione o sininho de notificações. Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe. E se inscreva no canal Reflexões e acione o sininho de notificações.